Boa tarde, você acompanha agora o desempenho do mercado financeiro desta quinta-feira. Após os principais índices acionários do mundo terem ficado de lado na maior parte da manhã, o pessimismo prevalece no início da tarde. A atenção dos investidores voltou-se hoje para a agenda econômica dos Estados Unidos, que revelou dados pouco animadores. De acordo com a segunda prévia, o PIB norte-americano cresceu 1,8% no primeiro trimestre deste ano. O resultado veio em linha com a estimativa anterior, mas ficou abaixo do esperado pelo mercado, que previa crescimento de 2,2%. No mesmo sentido, os novos pedidos de auxílio-desemprego subiram 10 mil nos Estados Unidos na última semana. No total, os pedidos somaram 424 mil no período. Analistas previam retração para 404 mil. Em Wall Street, as bolsas não definem tendência, mas o movimento vendedor prevalece. Na Europa, apesar dos índices terem encerrado sem direção definida, o pessimismo também mostrou mais força. No velho continente, não foram divulgados dados de peso e os agentes atentaram-se à cena corporativa. A Portugal Telecom anunciou lucro líquido de 129 milhões de euros referente ao primeiro trimestre deste ano. O resultado é 29% superior ao registrado um ano antes. Já a espanhola telefônica elevou para 8.500 o número de funcionários que pretende demitir nos próximos cinco anos. Por sua vez, a Itália captou mais de 10 bilhões de euros no mercado, a taxas mais baixas do que a emissão anterior. Por aqui, o Ibovespa opera bastante volátil. Em instantes atrás, o índice avançava 0,02%. Na renda fixa, os juros futuros operam sem direção definida. Há pouco, o DI com vencimento, em janeiro de 2012, apontava taxa anual de 12,34%. No câmbio, o dólar comercial registrava queda, vendido a R$ 1,62. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia.